E por causa das fortes chuvas, uma cratera se abriu no meio de uma rodovia em Santa Catarina. Um carro foi arrastado ali. Esse veículo com a família estava passando pela BR-470. Olha onde foi parar, no interior do estado, quando esse acidente aconteceu. Um casal teve ferimentos que são leves, não precisou inclusive ser hospitalizado. O trânsito no quilômetro 143 da região, quando a gente olha para Rio do Sul, foi bloqueado nos dois sentidos. O local permanece ainda interditado.